E aí, cumpadre, beleza? Beleza, cumpadre, como é que está a jogo? Rapaz, eu não ia sendo preso essa semana. De novo, cumpadre? De novo não, outra vez. Sabe por quê? Por quê dessa vez? Lá no parque ecológico, passeando com a minha cadelinha, minha vira-lata. Sim. Aí eu coloquei ela para cagar na grama uma vez, duas vezes, três vezes, aí chegou um guarda. Sabe o que foi que o guarda falou? Sim. Se você colocar essa cachorrinha para cagar na grama de novo, eu vou tacar o pau nela. E sabe o que foi que eu respondi? De aí? Botei ela para cagar de novo, quando ele veio, vou tacar o pau nela. É bom, né? Pelo menos nasce um cachorro policial.